Desde o tempo de menina Desde o tempo de menina Desde o tempo de menina Este milagre me fez Eu lhe tenho a agradecer Este milagre me fez Eu lhe tenho a agradecer Um dia jurei a Deus De cantar até morrer Um dia jurei a Deus De cantar até morrer Portugal é o estrangeiro É bonita de querido Portugal é o estrangeiro É bonita de querido Tanto canto para o mais jovem E canto para o mais velhinho Tanto canto para o mais jovem E canto para o mais velhinho Agradeço aos meus pais Gostam de me ouvir Agradeço aos meus pais Gostam de me ouvir Por eles tenho respeito Não todos te ouvir Agradeço aos meus pais Agradeço aos meus pais Agradeço aos meus pais Eu mando a força e saúde Para cantar toda a vida Eu mando a força e saúde Para cantar toda a vida Legenda Adriana Zanotto